Fala meu povo, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo que vai tratar de um tema que eu acho que algumas de vocês vão se identificar. Eu vim falar hoje sobre uma situação que é muito chata, mas que pode acontecer, que é você comprar uma base e você achar que essa base ficou com uma textura muito grossa para a sua pele. Sabe quando a base fica craquelando, quando a base fica marcando as linhas de expressão? Isso pode ocorrer tanto com base quanto com corretivo, mas é bem recorrente com base, né gente? Você compra aquela base que você já viu resenha na internet, disse que a base é ótima, é maravilhosa, e você compra toda animada, vê que a cobertura da base é boa, vê que a base é boa mesmo, mas na hora de colocar na sua pele, ela deixa marcando o bigode chinês, marcando linhas, marcando a testa, e isso atrapalha muito. Só que você não deve jogar sua base fora por causa disso. E eu vim falar como você pode fazer para que essa base fique direitinha na sua pele e que não ocorra mais esse craquelamento, esse acúmulo nas linhas de expressão. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele joinha para mim. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já lhe convido a ficar. Inscreve no canal, já ativa as notificações, assim você vai ficar sabendo toda vez que eu trouxer um vídeo novo por aqui. E vamos lá então ver como é que a gente pode fazer para essa base ficar boa no nosso rosto? Quando eu resolvi fazer esse vídeo, a primeira base que me veio à mente foi uma base que foi um sucesso total quando ela foi lançada. E ela é até hoje um sucesso, porque a base realmente tem uma cobertura maravilhosa. É uma base que para quem não tem linha de expressão é excelente, mas para quem tem linha de expressão e para a pele mais madura, ela não ajuda, não colabora, que é a base de cobertura alta da Tracta. Ela é uma base que tem uma cobertura realmente muito boa, mas conforme o tempo vai passando, ela vai acumulando nas linhas e craquelando onde você tem os sucos mais aprofundados. Então, para eu não ter que jogar minha base fora, eu tenho que arrumar um jeito de conseguir usar essa base. A primeira coisa é você estar com a pele limpa e hidratada para você poder fazer a aplicação da base. Como vocês podem ver, essa base tem uma textura bem durinha mesmo. Ela é uma base que não é líquida, ela não escorre. E ela é bem grossa. E para eu poder diluir isso daqui, que vai ser a minha solução, porque se eu aplicar ela direto na minha pele, com certeza ela vai craquelar, com certeza ela vai acumular nas linhas, é colocar um outro produto que vai diluir esse produto aqui. E como ela tem uma ótima cobertura, eu não vou perder no fator cobertura usando essa base aqui. E quais os produtos que eu posso usar para diluir essa base aqui? Bom, eu poderia usar vários tipos de produto. Eu poderia usar um diluidor mesmo, de base, que deixaria a minha base mais líquida, mais fluida. Então, quando eu chegasse com esse produto no meu rosto, ele iria deslizar mais. Só que o diluidor é um produto que, em geral, é mais caro, né? Para você achar um diluidor da Criolão, ou diluidor da Inglot, ou da Make Up For Ever. Ela tem vários diluidores no mercado, mas o preço dele ficaria bem alto. Imagina você usando uma base nacional, que tem um preço bom, e você vai ter que comprar um diluidor que é super caro. Então, nós vamos encontrar uma solução meio termo, que é um produto que, de repente, você já tem aí no seu kit de maquiagem. Para diluir a sua base, você pode usar um primer, que tem uma textura mais cremosinha. Se o primer for bem durinho, ele vai tender a continuar craquelando. Então, você tem que pegar um produto que tenha uma textura mais leve, uma textura mais fluida. Você pode usar um hidratante para fazer essa mistura. Você mistura uma parte de hidratante com uma parte de base, vai colocando aos poucos o hidratante, para ver a textura e ver como vai corresponder no seu rosto. E o terceiro produto que você ainda pode adicionar à sua base para ficar com uma textura melhor, é uma outra base. Por exemplo, a base líquida mate da Vult, é aquela base da Viginaguinha Preta, né? A primeira delas. Ela tem uma textura bem líquida. Então, você poderia usar uma base da Vult misturada com a base da Tracta. Faz essa misturinha e aplica no rosto. Vai ficar melhor do que só a base da Tracta no rosto. Para que fique bem clara a diferença da base diluída com a base pura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro aplicar a base pura no lado do rosto e no outro lado eu vou diluir a base e vou aplicar. Vou esperar e vou aproximar bem a câmera do meu rosto para vocês verem a diferença do lado em que eu coloquei o diluidor e o lado em que eu não coloquei nada e deixei a base pura. E aí vocês vão fazer a avaliação, tá bom? Vou começar pelo lado que eu vou usar a pura. Eu vou pegar um pincel Kabuki e vou começar a aplicar essa base no meu rosto. Como vocês veem, a textura é realmente bem grossa da base. Eu usei pouco, olha quanto sobrou aqui. E eu apliquei com pincel, em geral o pincel rouba um pouquinho do produto, né? Mas olha como é que é a cobertura dessa base. O produto que eu escolhi para diluir a minha base é o hidratante. Eu vou usar o hidratante porque eu acho que ele vai me dar um resultado melhor. Tem até base demais aqui porque essa base realmente rende muito. Aí eu vou colocando assim, aos pouquinhos eu vou misturando o hidratante para poder obter uma outra textura de base. Ainda está grossa. E vai sobrar base aqui, gente. Porque eu coloquei uma gota muito grande aqui na placa. Gente, tem que misturar. Já está mais molinha, mas eu ainda vou colocar mais um pouquinho. Ó, mais um pouquinho. Ela ainda está grossinha, ela não chega a estar líquida. Mas ela já está mais diluída. E isso vai ajudar a base a não craquelar aqui no meu rosto. Vou pegar um outro pincel kabuki, para não usar o mesmo pincel, né? E botar esse produto diluído. Vocês veem que a cobertura fica mais leve. Olha, não fica aquela mesma cobertura. Mas eu posso fazer camadas aqui. E sobrou muita base, muito, muita base. Dá até pena. Vou chorar. E é isso. Por enquanto, não dá para ver diferença nenhuma. Porque o que acontece? Esse craquelar, ele vai ocorrer com o tempo. Conforme a base vai secando. O que eu vou fazer? Eu vou preparar toda a minha pele. E depois eu volto aqui com a maquiagem pronta. E mostro os detalhes para vocês. Mas antes de preparar a pele. Preparar a maquiagem completa. Eu vou fazer um... Eu vou mostrar para vocês como está a aplicação agora de mais perto. Bom, meu povo. Eu vim aqui fazer um update desse vídeo que eu fiz, né? Da maquiagem da Tracta. Eu preciso chegar mais pertinho. Eu já fiz toda a minha maquiagem. Como vocês veem, eu tenho essa parte aqui, ó. Bem funda. Então, essa parte aqui, ó. Fica a linha muito marcada. Um pouco mais do que essa onde eu coloquei... Onde eu coloquei o hidratante. Essa parte eu vejo mais funda. E aqui na testa, assim... A iluminação não ajuda muito a poder ver como é que está. Mas ela craquela bem mais onde não está com o hidratante. O hidratante ajuda muito a base a não acumular. Eu vou tentar fazer um último update desse vídeo. E eu venho falar com vocês quais foram as minhas impressões depois de algum tempo usando essa base. Então, daqui a pouco eu volto. É, pessoal. Então, mais uma vez eu trouxe uma dica aqui para o canal. Que é para você aproveitar uma base que de repente não ficou tão boa para a sua pele. Porque ela é grossa demais. Você não precisa jogar sua base fora. Você não precisa doar a sua base. Você não precisa chorar. Porque você tem como resolver essa situação. Então, eu espero que você teste aí na sua casa a base. Sua base que está muito grossa, você vai lá, vai colocando um pouquinho de hidratante. Você também pode testar com o primer e com uma base mais líquida, que também vai funcionar. E aí, se você testar, deixa aqui nos comentários. Porque eu vou adorar saber se funcionou com vocês. Espero que funcione. Vai diluindo até ela ficar bem molinha para ela poder não acumular nas linhas, tá bom? É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu vou pedir para deixar o joinha se você gosta desse tipo de vídeo. E se é a sua primeira vez por aqui, já fica, já se inscreve. E também deixa aqui seus comentários para eu saber que tipo de vídeo você gosta. Vai ser um prazer preparar um conteúdo especialmente para você. Um beijão e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, último update do dia. Eu já estou há mais de 5 horas com essa base no rosto. Eu não achei que ela ficou oleosa. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui, esse lado meu aqui que eu fiz com o hidratante, esse pedaço aqui, é um lado até que o meu bigode chinês é mais profundo. Só que se você olhar de perto, não teve acúmulo de produto. Já desse lado, eu não sei se vocês vão conseguir ver nessa câmera. Deixa eu ajeitar aqui que a luz ajuda, mas atrapalha. Deixa eu ver se eu abaixando a luz, se dá para vocês verem melhor. Esse lado eu já vejo um craquelado aqui, ó. Nessa região. Esse lado não. Esse lado é porque o sulco é fundo mesmo. A testa aqui, ó. Na testa, no espelho aqui, ó. Eu tenho... Gente, a pessoa aqui é pura expressão. Então, repara não. Mas aqui... Eu consigo ver que... O buraquinho expulsou o produto, sabe? Já aqui, a pele parece mais homogênea. Bom, gente. Vou fazer 39 anos, né? Então, não tem como eu fugir dessas linhas. Eu faço meus tratamentos de beleza aí. Meus cuidados. Mas as linhas existem. E eu sou uma pessoa que fala muito com... Né? É... Errugando a testa. E com muita expressão. Falo com as mãos também. Que vocês já sabem. Então, vocês veem que é dureza. É isso, gente. Assim, eu não vejo nada aqui na lateral, não. É mais um acúmulo de produto mesmo. Essa base da Tracta costuma acumular bastante na minha pele. Mas como minha pele também já estava bem hidratada por baixo, eu acho que também ajudou. E eu não usei primer. Só pra lembrar. Mas é isso. Eu acho que... É a dica que fica pra vocês. Pra vocês usarem hidratante pra diluir a base de vocês. Use um primer ou hidratante. Ou até um diluidor mesmo, se você tiver. Ou aquela base líquida, conforme eu falei no início do vídeo. Tá? Então, é isso aí. Boa noite. Tchau.